Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção porque hoje eu tenho uma dica que vai deixar você mais conectado com o mundo. Team Casa Internet, a internet banda larga da TIM feita para a sua casa. Com o Team Casa Internet você acessa as suas redes sociais, faz pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação. Plugou? Navegou? Aproveite a oferta especial de 4 MB por R$ 119,90 por mês. É isso mesmo, são 4 MB de velocidade por apenas R$ 119,90 por mês. Aproveite, contrate Team Casa Internet ligando para 0800-888-5959. Ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. Anotou aí o telefone, anotou aí o site para você fazer a sua contratação, então fica ligado. Gente, olha só, 11 horas e 28 minutos. Deixa eu dar um recado aqui bem triste. Engraçado que ontem mesmo a gente estava almoçando aqui com alguns amigos e eu lembrei dele. E ele hoje ligou para mim, o nosso querido, meu queridíssimo Geraldo do Peixe, comunicando que o restaurante dele, o restaurante do Geraldo, vai ficar fechado durante toda essa semana. O Geraldo, que eu amo de paixão, ontem estava falando que ia levar uns compadres meus para poder comer a caldeirada de Bodó, que é a melhor do mundo, lá no restaurante do Geraldo. E infelizmente o Geraldo dos me ligou dizendo que a tia Tel, que é a esposa dele, faleceu na semana passada, na sexta-feira. Ela estava doente já e infelizmente foi para o nosso jardim, que é o jardim de Deus que está lá em cima, que onde não tem dor, não tem sofrimento, só tem paz, tranquilidade e muito amor. E ela está lá agora olhando por todo mundo aqui de baixo. E o Geraldo ligou para mim para avisar que o restaurante vai estar fechado essa semana, mas na semana que vem, segunda-feira, volta a funcionar. Então, a dona Etelvina de Lima, carinhosamente conhecida como Tia Tel, que eu tive o prazer da vida, de conhecer. Eu sempre digo nessa vida que o que a gente tem que aproveitar são as pessoas que passam pelo nosso caminho. Nós precisamos aproveitar as pessoas, porque são elas que fazem com que a nossa existência seja preenchida. Então, eu tive o prazer de conhecer a Tia Tel, que sempre hidratou muito bem, sempre fez a melhor comida do mundo junto com o Geraldo. Geraldo, sinta o meu carinho, sinta o meu amor. Nós sentimos muito por essa perda. Segunda-feira, levante a cabeça e siga com o seu restaurante, porque ele é muito importante nas nossas vidas, viu? Um grande beijo para você e todo mundo que é cliente do Geraldo. Segunda-feira, estaremos lá comendo a caldeirada de Bodó. Reserve essa caldeirada para mim, que eu vou levar meu compadre, hein? Vou levar meu compadre, Wagner Pina, e minha querida Patrícia Fraga, para poder comer lá, junto com o meu rasby, que está aqui, né? Então, caldeirada de Bodó na segunda já está marcada, hein, Geraldo? Olha, 11 horas e 30. Vamos trazer a polícia para você? Um jovem de 17 anos foi sequestrado em frente à casa dele, lá no Alvorada. O crime pode estar envolvido com o roubo de uma moto, que aconteceu na semana que antecedeu o sequestro. Quem fez a reportagem foi a Mariana. Foi isso, Nilza? Foi o Alisson Motta e ela que traz para a gente a reportagem. Cristóvão Vasconcelos, de 17 anos, estava na frente da casa dele por volta das 11 da noite, quando foi levado por um homem ainda não identificado. Este vídeo mostra o momento do sequestro. Um homem sai do carro preto, agarra Cristóvão e o leva para o veículo. Repare que um outro suspeito desce e ajuda o comparsa. Toda a ação durou menos de um minuto. Ele estava merendando, ficou o refrigerante dele no copo, estava comendo comida e eu estava deitado. A irmã dele estava botando o nenenzinho para dormir e eu estava deitado. Desde as 9 horas eu estava deitado. Só que eu fui dormir, eu acho que em baixo de uns 30 minutos. Quando eu acordei, eu pus os gritos dela, eram 11 e 20 os gritos dela que ele tinha levado a noite. Cristóvão é usuário de drogas e se envolveu no roubo de uma motocicleta na semana passada. Segundo a família, o sequestro pode ter ligação com esse crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Até então, Cristóvão continua desaparecido. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa reportagem do Alisson fez no fim de semana, nós trouxemos no jornal Em Tempo e hoje nós mantivemos contato com a polícia para saber se sabe se o paradeiro desse jovem, ele ainda não apareceu. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O pai está dizendo que é alguma coisa a ver com a moto. Só se o dono da moto for um traficante, for alguém já envolvido com a criminalidade. Porque o cidadão, a pessoa de bem, que foi vítima de um assalto, que foi vítima de um crime como esse, ele não vai sequestrar ninguém. Porque nenhum cidadão vai cometer um outro crime porque foi vítima de um crime. O cidadão não faz isso. Quem faz isso é quem está envolvido já com drogas, né? Então, sabe-se que o rapaz aí era usuário, não sei se de repente ele não tinha dinheiro para poder consumir a droga dele, comprar a droga dele e acabou também traficando e assumiu algum débito com o trafico de drogas. Não se sabe. O que se sabe é que ele ainda está desaparecido. Você está acompanhando a imagem do momento em que ele sai arrastando ele. E olha, os homens estavam encapuzados. É importante trazer. Isso é bem característico de tráfico de drogas. Isso é bem característico de organização criminosa. É importante que se diga. Sabia que ali tinha uma câmera, porque desceu encapuzado. Sabia que ia ter a câmera para poder filmar. E o jovem segue desaparecido. Na sexta-feira nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, um acidente de trânsito gravíssimo, que deixou todo mundo aqui muito assustado. A Priscila Gama fez, trouxe na reportagem para a gente. Infelizmente, o fim de semana também foi com muito acidente. Duas pessoas ficaram feridas depois de uma colisão de carro contra uma passarela na Avenida Torquato Tapajós. Motorista e passageira foram hospitalizados. Na Zona Oeste, um homem morreu depois de bater com a moto em que dirigia com um outro carro. E teve também, infelizmente, um outro óbito no trânsito lá na Coronel Teixeira. Quem traz todos os detalhes desse movimento que teve no trânsito das cidades, dessas ocorrências, é o Bruno Fonseca, aqui na tela. Bruno? É isso mesmo. Um homem e uma mulher ficaram feridos após um acidente aqui na Avenida Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Um carro Corsa da Corvinho colidiu contra essa passarela por volta das nove da manhã deste domingo. Não foram informadas as circunstâncias do acidente. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o motorista que ficou preso nas ferragens. Os dois foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Não há ainda informações sobre o estado de saúde deles. Na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, um acidente aconteceu por volta das 10 horas. O motociclista, identificado como Felipe Alencar Cunha, de 23 anos, seguia no sentido centro-bairro, quando a motorista do veículo modelo Marte atravessava a via para entrar em um condomínio. O carro colidiu com a parte traseira da moto e a vítima perdeu o controle da direção, batendo a motocicleta em uma placa de trânsito. Ele foi arremessado por cerca de 5 metros. O proprietário da moto foi acionado e informou a polícia que a vítima pegou o veículo escondido para prestar serviço a uma casa de show. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno Fonseca. A gente está obtendo informações aqui da produção que naquele caso em que o motorista e a senhora sofreram o acidente, era o Gerro e a sogra. E os dois passam bem, graças a Deus. Esse acidente que aconteceu, infelizmente, ele cochilou no volante. É aquilo que a gente sempre diz aqui, eu não vou deixar de falar. Se a gente não tiver cuidado na hora de conduzir os veículos, muito cuidado, cuidado principalmente com chuva. Acabei de obter a informação que também na Torquato Tapajós teria uma série de engavetamentos, nenhum acidente com vítima, com as pessoas se machucando, obviamente, mas muito prejuízo material, muitos engavetamentos ali na Torquato Tapajós, porque choveu esse fim de semana. teve hoje também na Avenida das Flores um outro engavetamento da madrugada. Foi engavetamento também, não, foi um motoqueiro que colidiu com o carro e acabou também morrendo na madrugada de ontem para hoje, na madrugada de hoje. Teve um outro acidente também na Airão. Quer dizer, muitos acidentes, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a pista molha, a gente tem que ter a atenção redobrada, com a velocidade, com derrapagem, terraplanagem, aliás, aquaplanagem, a gente precisa ter esse cuidado, a gente fala tanto de infraestrutura que confunde até o aquaplanar com o terraplanar, né? O aquaplanagem é quando tem ali aquela poça d'água e acaba derrapando, perde o atrito com o pneu e você acaba perdendo o controle do carro. Tem que ter cuidado com isso. Então, choveu, redobra a atenção. Eu sempre me lembro que o meu pai, toda vez que chove, parece uma coisa, choveu no Japinha, ele liga para mim, não está nem chovendo lá na Ponta Negra. Choveu no Japinha, olha a velocidade, mantém a distância do veículo, mantém a distância do carro, vai devagar, porque vai derrapar se ficar com muita pressa. Muito cuidado, gente, muito cuidado. 11 horas e 37 minutos, vamos fazer notícias do nosso interior. Foi preso no Iranduba, neste domingo, um idoso de 62 anos de idade. Ele foi preso por estelionato. Estelionato, que pasmem, ele é ex-vereador do município e ele aplicava golpes contra aposentados. O que ele fazia? Falsificava documentos, fazia empréstimos consignados, no nome dos idosos, ou seja, se aproveitava do pouco conhecimento que tinha para enganar quem não tem conhecimento nenhum. Quem fez essa reportagem foi o Bruno Fonseca também? Bruno Fonseca que traz os detalhes para a gente. Edmilson Carneiro Neto é apontado como um dos maiores estelionatários do estado do Amazonas, aplicando golpes contra aposentados através da abertura de contas com documentos falsos, realização de empréstimos, saques e compras com os benefícios subtraídos das vítimas. A prisão dele foi no município de Iranduba, após a equipe de investigadores, realizar uma campana em frente à casa do autor na área central da cidade. As vítimas nos procurou, a gente iniciou o procedimento investigativo, tomamos conhecimento acerca da agência bancária na qual ele havia aberto essa conta corrente, nos dirigimos à agência, conseguimos visualizar as câmeras de vigilância dessas agências, também fizemos o cruzamento dos dados acerca das compras que foram feitas com o cartão de crédito que foi contratado em nome dessas vítimas e com base também nas imagens de vigilância dessas unidades aí, dessas concessionárias onde ele fez essas compras, a gente conseguiu identificar que se tratava do Edmilson. As investigações se iniciaram há pouco mais de um mês, quando Edmilson clonou a CNH em nome de uma das vítimas e contratar serviços de telefonia móvel. Conseguiu abrir uma conta bancária numa agência da Caixa e realizar portabilidade dos benefícios da vítima, de onde realizou um empréstimo no valor de R$ 35 mil, além de efetuar compras e saques dos valores da aposentadoria, causando prejuízo de mais de R$ 50 mil. Ele pegava junto com pessoas do INSS os cadastros, os registros constantes no INSS de aposentados, com base nesses registros ele conseguia falsificar documentos e abrir contas bancárias em outras instituições financeiras, diversas da instituição que a vítima recebia. Atualmente, Edmilson responde por quatro processos criminais, mas a ficha dele na polícia existe em mais de dez procedimentos. Em 2014, ele foi preso por estelionato quando tentava emprestar R$ 14 mil com documentos falsos. Com os golpes, a estimativa é de que Edmilson lucrava mais de R$ 200 mil por mês. Ele foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado e uso de documento falso. As investigações continuam para identificar possíveis comparsas responsáveis pela confecção das CNHs e vazamento dos dados das vítimas dos cadastros de INSS utilizados nos golpes. Que tristeza, né? Olha só a qualidade do nosso ex-político. Olha a qualidade. Lembrando que ele foi ex-vereador, que a gente falou no início aqui da nossa reportagem. E ser político é uma profissão que você precisa alimentar. Alimentar com boas ações, alimentar com atitude, alimentar com trabalho árduo, com trabalho duro. Porque ser político vai depender de você continuar tendo a confiança das pessoas. E é daí que parte a vida de político. Você tem a confiança das pessoas, as pessoas acreditam que você pode fazer alguma coisa por elas. E foi isso que aconteceu com ele. Ele obteve ali a confiança de quem morava no interior junto com ele. Ele conseguiu se tornar vereador e depois virou criminoso. Uma tristeza, né? A gente vê os rumos de pessoas que se envolvem com a política. A política, a política, eu não canso de dizer, a política é uma profissão bonita. Ser político é bonito. O que faz da política ser tão problemática, em alguns casos, em alguns casos, vejam bem e entendam o que eu estou falando. Em alguns casos, ser tão suja são as pessoas. Não é a profissão política. Não é a profissão de ser político, não. As pessoas é que deterioram essa profissão. As pessoas é que deturpam, desvirtuam essa profissão. Mas ser político é bom. Só que a coisa está tão disseminada e está tão enraizada no mal, que para você chegar lá e dizer, eu quero ser um bom político, aí complica. Aí é uma dificuldade danada. É uma dificuldade danada. E outra, gente, olha, eu vou dizer uma coisa mais uma vez aqui. Não assine. A gente avisa, avisa, avisa. E olha, a pessoa que vai roubar você, a pessoa que vai lhe enganar, não vai chegar ali batendo. Não vai chegar brigando com você. A pessoa que vai lhe enganar, vai chegar boazinha. Vai chegar mansa. Vai chegar, você acalme que eu vou lhe ajudar. Não se preocupe que eu não vou ganhar nada com isso. Meu interesse aqui é ajudar você. Ninguém faz nada de graça por ninguém. Só quem faz alguma coisa de graça por alguém é mãe para filho, pai para filho, é parente. Nem filho para mãe e pai, às vezes, faz de graça. Está fazendo com a intenção de ganhar alguma coisa. Então, desconfie de estranhos que aparecem no seu caminho, dizendo assim, eu vou lhe ajudar. Não se preocupe não que eu vou lhe ajudar. No banco, o vizinho, desconfie. Porque as piores traições vêm de onde a gente menos espera. As piores traições vêm daquele local que a gente sabe, daquela pessoa que a gente achava que nunca ia acontecer. E é de lá que vem. Então, não assine nada. E isso, fui muito bem lembrada aqui por Cristiano Moreira. Olha o caso do frigorífico. O homem pede emprego do parente. Fica 10 anos trabalhando no frigorífico. E olha de onde foi que partiu o pensamento de roubar os 32 mil do parente. Desconfie. Não assine nada. Busque ajuda. Busque ajuda lá do funcionário. Vá lá no funcionário. Não acredite em quem está se passando por bonzinho. Ninguém ajuda ninguém de graça. Caia na real. Infelizmente, o mundo ainda é assim. No futuro, ele vai mudar. Mas ainda é assim. 11 horas e 43 minutos. Vamos adoçar aqui essa notícia? Vamos adoçar a palavra? Tem gente que molha a palavra. A gente adora essa palavra, né? Vou comer um chocolate, né? Brincadeira, né? Que eu não posso meter a mão aqui porque esse chocolate é seu. Esse bolo é seu. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. 3307-3950. O nosso telefone está contado. Você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da mamãe Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Você vai ligar 3307-3950 para poder participar. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Faça o endereço para mim aqui, Nilza. Para eu dar direito o endereço. São três lugares, tá? Tem lá no Parque das Laranjeiras, na rua Barão do Rio Branco. Centro Comercial Laranjeiras. Anota aí. Tem também no Parque 10. Rua Perimetral, ao lado do Posto A. Tem. Anota aí. E tem no Dom Pedro, na Avenida Dom Pedro, Centro Comercial Havana. Mas você pode fazer seu pedido pelo 994-26-7161 e o 982-72-2639. Faz seu pedido e vai lá buscar. Um beijo, seu Salustiano. Um beijo, Dona Verônica. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho aí como é que está essa ligação aqui do nosso bolo da mamãe Tereza, do nosso agora premiado. 11h45, vamos para o intervalo. Rapidinho a gente vai para o intervalo. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, notícias da saúde. Nesse dia em que a gente comemorou a saúde no último sábado, o Dia Mundial da Saúde, a gente pergunta, tenho que comemorar aqui no Estado do Amazonas? E principalmente nesse dia que a gente traz aí uma fortuna gasta pelo Estado de 2012 a 2017 fazendo atendimento exclusivo de determinadas autoridades. 4 milhões de reais. 4 bilhões para fazer atendimento exclusivo de algumas autoridades aqui da nossa cidade, do nosso Estado do Amazonas. Liga para a gente, participa conosco. 11h45, a gente vai para o intervalo. Volta já já.